Para de se segurar! Quero ver o monstro em você! Você tem que ser melhor que isso! Isso é pelo Magnes! Desculpa pela estátua, Chi, seu pau no cu! Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Meus filhos não perderam para isso! Me mostra quem você é! Foi sorte! Os meus filhos morreram por causa de sorte! Imbecil! Você acha que pode vir aqui virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona! Você é um destruidor, como eu! Não! Eu digo quando acaba! Eu não vou embora até ver o tal Matador de Deuses! Levanta! E eu não vou pra vocês não ter medo! Isso é o deus que matou um vampiro! Seus vamos atacar o primeiro! Ótimo! Esse é o deus que matou um vampiro! É um deus estrangeiro que venceu, Baldur? Esse é o homem que derrotou o ciclo, a rainha valquíria! Isso é pelo Modi! Você deixa ele por último, mesmo morto! O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você! Ele morreu pela sua mão! Olhe o exemplo de pai falando! Isso parece familiar! O quê? Não importa! Eu estou cagando pra sua opinião de pai! Eu quero ver o deus da guerra! Vocês começaram isso, mas eu vou terminar! Deixe o deus da guerra sair! Quero ver! O que é isso? Agora sim! Você estava finalmente me mostrando alguma coisa! Onde está a atenção pela luta? O que é isso? É a pena! Descato! Mas isso não basta! Vão se juntar aos seus filhos! Quem é você? Me mostra! Mostra o assassino de deuses! Já entendi por que os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa, sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brog. Foi uma luta e tanto. A gente pode... Pra casa agora! O Jean está com o Atreus. Ah, não. Vou preparar um portal. Vamos lá, então. Não é longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.